Olá, boa noite. Boa noite. De olho nas promoções. Pesquisa aponta que porto-alegrenses estão atrás de preços baixos e vão gastar menos nas compras de Natal. Férias mais baratas. Aumento do dólar faz consumidores escolherem destinos mais próximos e até diminuírem o período de viagem. Tecnologia gaúcha que vai baratear o custo da hemodiálise pelo SUS é testada na capital. Descarte consciente. Medicamentos jogados fora de maneira incorreta poluem o meio ambiente e são um perigo para todos. Biblioteca pública do Estado reabre as portas depois de oito anos. E o presépio de uma artesã de Novo Hamburgo. Ela trabalhou o ano inteiro para criar um dos símbolos de Natal do jeito que sempre sonhou. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Você já se deu conta que o Natal é semana que vem? Essa é a época em que a maioria das pessoas vai às compras. Segundo uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes Logistas e do CIN de Lojas, mais de 60% dos consumidores deixam para comprar os presentes nas duas semanas que antecedem a chegada do Papai Noel. E este deve ser o Natal das lembrancinhas. A estimativa é de que o valor de cada presente caia 30% na comparação com o ano passado. Está todo mundo atrás das promoções. Diz aí, Papai Noel, este ano é presentão ou presentinho? Eu acho que agora o presentinho é o mínimo, né? O mínimo que pode fazer. É, e parece que o bom velhinho acertou em cheio. Não vai ser presente este ano, vai ser só lembrancinha, né? Porque a crise está horrível. Além da diminuição do gasto médio das famílias, a pesquisa também mostrou que o dinheiro investido para o presente não deve chegar a 80 reais. 300 consumidores, entre homens e mulheres, dos 18 aos 65 anos, participaram do levantamento. 63% deles responderam que preferem presentear com roupas. Outros 35% escolheram os brinquedos e 16% calçados ou artigos de perfumaria. O volume total de compras do Natal do varejo, ele vai ser um Natal modesto, se for enxergar por essa ótica. Mas existem alguns setores dentro do comércio que estão tendo excepcional desempenho. Aqueles itens de maior valor agregado, esses que estão sofrendo mais. E os de menor valor agregado estão tendo um desempenho melhor nesse Natal, até do que Natais passados. Outro dado curioso é que 70% dos entrevistados devem comprar seus presentes em centros comerciais. Neste aqui, localizado no coração de Porto Alegre, os lojistas já se movimentam para dar a curva neste Natal mais econômico. Seu Rogério aposta nas promoções. Para nós atrairmos mais ao público, com preços baixos, nós reduzimos os preços, botemos promoção. E além disso, a gente faz mais descontos para conseguir atrair esse público que nós estamos conquistando aos poucos, cada dia mais. Já a Tânia investiu na criatividade. A gente procura colocar produto diferenciado, produto que seja com preço mais baixo, mas também a gente trabalha com produto de qualidade, produto de marca, produto que está na mídia, para atrair o cliente também. E com a proximidade do fim de ano, vem o planejamento das viagens de Natal, Ano Novo e férias. Mas a crise também chegou ao setor de turismo e viagens. Com a desvalorização do real e as passagens mais caras, os gaúchos estão escolhendo destinos mais próximos para passar as férias. Há 50 anos no mercado, essa dona de agência de viagens diz que nunca viu o setor tão em baixa. Nós tínhamos uma meta de 500 passageiros em julho, levamos 350. Nós temos uma meta de 250 em janeiro, estamos levando 100. Com a alta do dólar, as passagens aéreas, hospedagem, tudo ficou mais caro. Mais da metade dos gaúchos que pretendiam nas férias viajar para o exterior, desistiu. É o que alerta o sindicato das empresas de turismo no estado. A viagem para o exterior ficou mais difícil. O turista está se remanejando e está ficando aqui dentro do Brasil. Claro que com as doenças que estão aparecendo, a dengue, os nomes são complicados, a zika, né? Também está preocupante a situação das viagens dentro do Brasil. Diante desse cenário, aumentou a procura por destinos mais próximos, dentro do país ou da América Latina. Melanie não vai deixar de viajar com a família, mas lugares que cobram em dólar estão fora de questão. A gente está pensando em termos da América do Sul, né? Que tem países como, sei lá, o Equador, o Peru, a Colômbia. A Argentina não já está. Ela está muito cara, está dolarizada também. O Chile, eu acho mais complicado também. O norte e o nordeste, embora com mosquito, levem bastante repelente. Mas o norte e o nordeste é uma procura muito bonita, muito boa. Praias lindas, hotéis maravilhosos. Após mais um caso suspeito de zika vírus, a Secretaria de Saúde da capital fez hoje uma nova aplicação de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti. O bloqueio foi realizado no centro, em torno do local onde o paciente está hospedado. Também foram colocadas novas armadilhas contra o mosquito. Até agora, não foi confirmado no estado nenhum caso de zika, nem de microcefalia relacionada ao vírus. E apesar de não haver confirmação oficial, subiu para nove o número de casos suspeitos de zika vírus no estado. Todos os pacientes fizeram viagens para fora do Rio Grande do Sul. Sete deles são de Porto Alegre. E para enfrentar o Aedes aegypti, a vigilância da capital promove um ciclo de debates com os profissionais da saúde. Além do zika vírus, a meta também é combater outras duas doenças transmitidas pelo mosquito, a dengue e a febre chikungunya. A capacitação envolve médicos, enfermeiros e outros profissionais de postos de saúde, emergência e pronto atendimento na capital. São eles que recebem os casos suspeitos de dengue, chikungunya e zika. Quanto mais rápida a identificação das doenças, mais eficientes a notificação e o acompanhamento do paciente. São três doenças muito parecidas. Alguns sintomas se cruzam entre uma e outra. Mas a gente tem que lembrar que existe uma coisa, um elo em comum, que é o mosquito transmissor, que é o mesmo. Se a gente combater o mosquito, nós vamos, na verdade, combater as três doenças. Agora, quanto à classificação, se a doença é zika, chikungunya, dengue, claro, cabe também ao profissional da saúde, junto com o paciente, fazer essa identificação. Enquanto não houver vacina para o controle vetorial, a prevenção continua sendo a melhor maneira de se evitar a proliferação do mosquito. Segundo a vigilância, o nível de infestação do Aedes na capital é, por enquanto, moderado. O controle desse mosquito vetor é bastante complexo porque envolve várias características, várias condições que a gente chama de macroestruturais. Então, as condições, às vezes, de abastecimento de água em determinadas regiões do país, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos. E o fato de que esse mosquito está muito domiciliado, quer dizer, está dentro das residências das pessoas. Isso faz com que a gente tenha, então, a necessidade de ter esse controle, evitar criadores do mosquito da DEM, onde a gente vive, que é na nossa casa. A chuva chega com força a Porto Alegre nesta terça-feira. Mesmo assim, o sol pode aparecer no fim do dia. Calor de 31 graus na capital. Chove o dia todo em Novo Hamburgo. Máxima de 32 graus. No litoral norte, chuva e temperaturas altas. Faz 30 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição, a magia do Natal em Novo Hamburgo. O sonho de uma artesã que virou realidade. E logo após o intervalo, saiba como e onde descartar aqueles medicamentos que você não vai mais usar. Nós já voltamos. Música Céu fechado e chuva durante boa parte do dia no norte do estado. O calor alivia em Caxias do Sul, máxima de 27 graus. Clima parecido em Passo Fundo, onde os termômetros chegam a 28 graus. Sol apenas no fim da tarde no noroeste do estado. No resto do dia, chove. Máxima de 30 graus em Ijuí. A CPI das Próteses da Assembleia Legislativa está ouvindo hoje mais cinco pessoas. Entre elas, representantes de hospitais de Porto Alegre. Os depoimentos começaram no fim da tarde e devem ser os últimos da investigação. A partir de agora, a comissão vai trabalhar no relatório final sobre a máfia que superfaturava próteses e indicava cirurgias desnecessárias. A previsão é de que documento seja entregue no dia 7 de fevereiro. Um procedimento considerado de alto custo pelo Ministério da Saúde vai ficar mais barato. Um filtro para o tratamento da hemodiálise vai passar a ser produzido em Pelotas, no sul do estado. O acordo com o Grupo Hospitalar Conceição foi assinado hoje. O projeto sobre a produção nacional do filtro usado para hemodiálise, terapia usada para filtrar o sangue em pacientes com insuficiência renal, tem mais de oito anos. E seguiu os protocolos necessários para o começo dos testes, que vão ser realizados no Grupo Hospitalar Conceição. É fundamental entender que saúde também é investimento. Gera tecnologia, faz girar economia e qualifica a assistência. Então hoje o estado do Rio Grande do Sul, o município de Porto Alegre, todos estamos trabalhando de um modo cooperativo para trazermos investimentos na área da saúde. Para o GHC é uma oportunidade de ampliar seu horizonte de pesquisa para se tornar uma instituição do SUS que pesquisa para o SUS e para a redução de custos de saúde no Brasil. O filtro deve ser produzido pela empresa privada a partir do primeiro semestre de 2016, quando chegam os equipamentos de fabricação. No processo, está prevista a transmissão da tecnologia para o laboratório farmacêutico do estado. Ele já nasce com a marca Lafergues, porém fabricado por um terceiro que seria o nosso parceiro privado. E durante o tempo de parceria, onde há uma garantia de compra por parte do estado, do Ministério da Saúde, há um cronograma definido que prevê a transferência dessa tecnologia para o Lafergues. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 100 mil pessoas fazem diálise no país. Hoje, o procedimento é realizado com equipamento importado. A perspectiva é de que a produção nacional do filtro diminua o custo. O Brasil hoje é 100% dependente de importação desses insumos. A demanda total brasileira é atendida por importação, sujeita então a qualquer efeito cambial. O que a gente sinaliza é que, por questões legais, há a probabilidade de uma redução ao redor de 10% ao custo que está sendo pago hoje pelo governo brasileiro. Você sabia que as sobras de remédio jogadas fora incorretamente podem contaminar o solo e a água? Em todo o país ainda temos poucas iniciativas para o descarte consciente desse tipo de material. Aqui na capital, por exemplo, a prefeitura não oferece o serviço. Mas algumas farmácias se uniram e lançaram um programa para incentivar a destinação correta daqueles medicamentos que você tem em casa e não vai mais usar. Eles já ajudaram muita gente, mas agora estão assim, sem serventia, pelo menos para a saúde. Com o prazo de validade vencido, esses medicamentos são utilizados por esta professora de farmácia para conscientizar a respeito do descarte correto. Isso mesmo, descarte. Afinal, medicamento vencido é passado. Ele não vira veneno de uma hora para a outra, mas não se garante mais a ação que estava prevista. Por isso, não se recomenda. Na verdade, o medicamento vencido não deve ser usado. Hoje no Brasil não existe uma lei que obrigue as farmácias a receberem o medicamento vencido, deixando muitas pessoas sem saber onde nem como descartar. Uma pesquisa da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que a maioria dos brasileiros tem o costume de descartar o seu remédio vencido no vaso sanitário. Mas iniciativas como a desta farmácia têm mudado essa realidade. Aqui, uma estação coletora serve como alternativa para o descarte correto do medicamento vencido. E quem vai explicar esse processo para nós é a farmacêutica Mônica. Mônica, isso é muito simples. Tu está com uma caixa de remédio aqui, de comprimido. Como a gente descarta ele? Assim, a gente vai passar o código de barra do medicamento. Ele vai aparecer aqui e vai dar a explicação. Agora a gente tira os comprimidos, coloca nessa parte dos comprimidos. Vai rasgar a bula e a caixinha e vai colocar aqui na parte do descarte. Por que é bom trazer a caixa? Para a reciclagem. Porque muitas vezes as pessoas não reciclam o lixo em casa. E isso é importante, que a gente saiba que aqui ele vai para o lixo seco. Mas se o remédio for um líquido, por exemplo, um spray, A gente coloca aqui nessa parte do descarte de líquidos e sprays. Tem toda uma parte. O que a gente não descarta aqui são seringas e perfurantes. Mas conscientizar sobre o descarte não basta. Segundo a professora, é preciso mudar a forma como o medicamento é distribuído. Se eu puder comprar esses medicamentos, realmente, bom, eu acho que estou começando a me resfriar. Eu vou comprar, por exemplo, quatro comprimidos. Se realmente isso vai adiante, eu vou procurar um médico. Eu não vou comprar mais quatro, nem mais quatro. Mas então o que sobra é bem menos. O volume de medicamentos desperdiçado é realmente grande. Só nesta rede de farmácias, em quatro anos, foram coletadas 25 toneladas de remédios em 60 unidades espalhadas pelo sul do país. Isso dá em média 450 quilos por mês de medicamentos. Agora imagine você a quantidade de remédios que é descartada de forma irregular. Analisar a relação entre o trabalho e a incidência de câncer. Esse é o foco de um seminário estadual que vai até amanhã na sede do Conselho Regional de Medicina do Estado. O evento, voltado para profissionais da saúde, pretende alertar para os riscos da exposição a agentes cancerígenos, como sol e agrotóxicos. Também quer avaliar medidas de prevenção à doença no ambiente de trabalho. E o agendamento do seguro-desemprego já pode ser feito pela internet em 13 cidades da região metropolitana de Porto Alegre. O trabalhador precisa apenas escolher a agência, a data e o horário para ser atendido. Simone não esperou nem 10 minutos para encaminhar o seguro-desemprego nessa agência do CINE em Porto Alegre. O atendimento foi agendado pela internet. Muito mais prático, muito melhor. É muito fácil, porque daí a gente tem outros compromissos, é mais fácil. Não tem que ficar... Lá eu tinha que ficar, ia seis horas para a fila. Fia seis horas e já não tinha vaga. Assim fica muito mais fácil. Além da capital, agora vai ser possível agendar o encaminhamento do seguro-desemprego em Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Charqueadas, Esteio, Guaíba, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Via Mão. A experiência começou em Porto Alegre no dia 30 de novembro. Neste período foram 1.800 atendimentos, o que aumentou a média de pessoas atendidas diariamente. A satisfação por parte do trabalhador é imensa, porque não precisa encarar uma fila duas vezes, três ou quatro, e para nós também foi muito importante. A fundação conseguiu redesenhar todo o seu trabalho interno, ocupando aquelas lacunas dos espaços que ficavam ociosos no tempo de atendimento, fazendo com que a gente amplie também os números de atendimentos de encaminhamentos do seguro-desemprego. Por enquanto, os atendimentos agendados correspondem a 40% do total. O objetivo é que metade deles seja feita com hora marcada. A maioria acontece no período da tarde. É que de manhã ainda tem muita gente que prefere as filas. Não prefere fazer pela internet? Não, não gosto muito. Às vezes o site, os links estão meio complicados, meio congestionados, eu prefiro vir direto. E para agendar, não seria melhor chegar aqui com o horário agendado? Não, eu prefiro vir. Eu sou de levantar cedo, eu prefiro vir. Até março, a facilidade deve ser implantada em todas as agências do Estado. A safra gaúcha de grãos vai fechar o ano com colheita recorde, mais de 32 milhões de toneladas, o que representa alta de 13% em relação a 2014. Os números foram divulgados hoje pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. A agropecuária foi o único setor da economia com desempenho positivo no Estado. Já no ano que vem, a produção deve encolher 6%, devido à quebra na safra de arroz e ao excesso de chuva. Tempo quente e chuvoso no sul do Estado nesta terça-feira. O dia vai ser de muita chuva em Bagé, mas o sol aparece, máxima de 28 graus. Chove durante todo o dia em Pelotas, faz 29 graus. No litoral sul, tempo encoberto e muita chuva durante o dia. Máxima de 28 graus em Rio Grande. E assista no próximo bloco. Uma artesã de Novo Hamburgo sempre desejou criar o presépio dos sonhos. E ela conseguiu. Daqui a pouco. A terça-feira vai ser de chuva no centro do Estado. No Vale do Rio Pardo, o sol aparece em períodos curtos do dia. Máxima de 30 graus em Santa Cruz do Sul. Clima parecido em Santa Maria, com os termômetros na casa dos 30 graus. Chove e faz calor em Cachoeira do Sul. Máxima de 31 graus. A maioria das escolas municipais gaúchas não dá aulas de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Embora o ensino dessas disciplinas seja obrigatório, um estudo do Tribunal de Contas do Estado revela que os temas não estão presentes nos planos pedagógicos das escolas. O relatório também aponta falta de investimento e de formação de profissionais nessa área de atuação. E agora uma boa notícia para a cultura do Rio Grande do Sul. Após oito anos fechada para obras de reforma, a Biblioteca Pública do Estado reabre as portas nesta terça-feira no histórico prédio da rua Riachuelo, centro de Porto Alegre. A disposição de leitores e visitantes vai estar um acervo de aproximadamente 240 mil volumes. Finalmente é possível perceber os detalhes na porta de entrada. As várias camadas de tinta foram retiradas para dar lugar à beleza da madeira. A aberturas e o piso também foram restaurados, bem como a parte elétrica do prédio de 1922. Depois de oito anos aberta apenas para eventos culturais, agora a Biblioteca Pública do Estado vai poder se reencontrar com o seu público. Os livros estão voltando para casa e nós também. Os funcionários que já trabalhavam aqui hoje estão muito satisfeitos, alegres, contentes por estar voltando. Porque aqui é a nossa casa, né? É a casa de todos, mas é o local que a gente convive todos os dias. Então a gente está muito feliz por estar trazendo de volta este espaço belíssimo para a sociedade. Entre os livros que voltaram para casa estão uma grande coleção em braile. Além de todo esse acervo sobre o Rio Grande do Sul, que ficava nessa sala, antes fechada e agora aberta ao público. Toda a biblioteca também conta com internet sem fio. Foram dois milhões e meio de reais captados pela Lei Rouanet e outros 65 mil doados por empresários. Faltava um pouquinho, uma partezinha menor, que era justo a parte da virada para o público voltar a frequentar a biblioteca. Não tendo dinheiro para isso, eu procurei... O que faz secretário que não tem dinheiro? Procura apoio. Procurei o Sinduscom e o Sindicato da Indústria da Constituição Civil. Eles próprios fizeram isso aqui. Doando, não para o governo, doando para a sociedade. O trabalho de captação de recursos continua. Já existe um projeto de nove milhões de reais para a climatização do prédio e obras de acessibilidade. Mas o restauro das paredes murais vai ter que esperar. Elas foram encobertas na década de 1950, porque um diretor achava que tiravam a concentração dos leitores. Nas salas onde estão expostas, mostram que a biblioteca do Estado não é apenas para ler. É também para se admirar. Terça-feira de tempo instável na fronteira oeste. A exceção é uruguaiana, onde o sol aparece entre nuvens. Faz 30 graus. Pancadas de chuva pela manhã em São Borja. Máxima de 29 graus à tarde. Na fronteira, tempo chuvoso pela manhã, mas o céu limpa à noite. Máxima de 29 graus em Alegrete. Foi escolhida durante o fim de semana a corte do Carnaval de Porto Alegre. Maurício Melo é o novo rei momo da folia. Ele assume no lugar de Fábio Versosa, que ocupava o posto há 10 anos. Depois de exibirem muito samba no pé, também foram eleitas as princesas e a rainha do carnaval, que em 2016 será Juliane Rodrigues, representante da Escola Estado-Maior da Restinga. O presépio é um dos símbolos mais antigos do Natal. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, uma artesã resolveu inovar esse ano e, ao mesmo tempo, realizar um sonho. Há nove meses, ela trabalha na confecção dos personagens de um presépio gigante. Quem nos traz os detalhes é a reportagem da TV Fevale. Bem-vindos à Sala dos Sonhos da Dona Glória Nelcy, ou, se preferir, vovó Nelcy. Concentrada, ela não deixa passar nenhum detalhe. Ali estão José, Maria, os Reis Magos e até o Menino Jesus. No outro espaço, ovelhas, vaca e até um camelo. A ideia de fazer um presépio gigante veio depois de uma viagem a Gramado. Quando eu cheguei lá, entrei assim e disse, olha, vou fazer o presépio gigante. Daí a minha filha disse, olha mãe, isso vai sair muito caro, muito dinheiro. Então, vou começar cedo e que daí vai... vou fazendo aos poucos, né, comprando e fazendo. Foram 35 quilos de enchimento, 20 metros de pano e algumas coisas ela reaproveitou de materiais que já tinha. E não saiu barato, pelo menos 4 mil reais. Ela está costurando desde março e, por ter problemas de visão, já costurou e descosturou as peças várias vezes. Pegar, né, pensar assim, meu Deus, tu tá enxergando tão mal, tu conseguiu. Que tinha horas que eu pensava, vou desistir, não vou conseguir fazer, né. O presépio é um dos símbolos do Natal e essa tradição é bem antiga. O primeiro teria sido montado no século XIII por São Francisco de Assis, na Itália. A ideia do Frade era que as pessoas conhecessem melhor como foi o nascimento de Jesus. Hoje, ele ainda emociona e encanta. Principalmente, se feito com tanto cuidado. E foi muito cuidado mesmo, em cada detalhe. Repare nos bordados, turbantes e até nos presentes que os reis trazem. Vovó Nelci está prestes a fazer 80 anos e é uma apaixonada pelo significado do Natal. Lição que deixa na dedicação e no carinho que transmite em cada costura. O Natal, pra mim, é isto. É um... Na verdade, é uma integração de pessoas, povos e raça, cor. Não tem, pra mim, não tem cor, não tem nada, né. Dá pra dizer que a senhora é uma apaixonada pelo Natal? Ah, isso, tu pode ter certeza. E uma última notícia. O desembargador Luiz Felipe Silveira de Fine foi eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Ele toma posse em fevereiro. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite, com novas informações. Uma boa noite pra você e até lá. Você fica agora com a partida entre Minas Gerais e São Paulo pela Copa Placar de Seleções Estaduais Sub-20. O programa Radar será exibido hoje, excepcionalmente, às onze e meia da noite. Uma boa noite pra você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri